Olá, meus amores! Na aulinha de hoje, a gente vai aprender a fazer uma lixeirinha de carro super legal com uma pence bem bacana, que a gente vai aprender pra dar essa profundidade aqui, ó, e colocar até uma latinha aqui dentro, se a pessoa quiser jogar fora, tá? Você pode fazer ela masculina, feminina, fique à vontade pra criar, use e abuse da imaginação e surpreenda os seus clientes. Então, a partir de agora, você vai vir na descrição, tem as informações do molde de presente pra você, você vai baixar, cortar os materiais juntinho comigo aqui na aula e já deixar o seu like. Tem uma aula maravilhosa pra eu poder ensinar pra você, te esperando. Vamos lá? Nós vamos começar pelo bolso, você vai unir parte 1 com parte 2 e colar a faixinha cinza uma sobre a outra. com a informação que tem aqui. Ele vai ficar assim, ó, o molde, tá? Aqui atrás, eu coloquei uma fitinha crepe, posicionei sobre o tecido e a manta. Aqui, eu tenho um tecido que é um tecido digital, um painel, e aqui, eu tenho uma mantinha chamada dupla soft, que vem com termocolante, assim, eu não preciso aqui, tá? As informações, eu vou... Onde você encontra, eu vou deixar aqui, tá? Esse estruturador na descrição. E eu fiz o recorte exatamente como o molde, tanto do forro, tô usando um nylon 70 resinado ou plastificado, você encontra das duas formas, é um forrinho impermeável. E eu vou trabalhar inicialmente na pence. Essa é uma pence M, tem formato de M. Nós vamos trazer essa lateral pra dentro, passar uma costurinha, com o pezinho de máquina de 0,5, tanto no tecido principal, que já tá estruturado, quanto no forro. Depois que a gente fez essa costurinha aqui, eu vou trazer pra cá, colocar ponta com ponta, e passar de novo uma costurinha. Essa parte daqui, pra não ficar com excesso, eu tomo a costurinha uma pro lado, essa sobra outra pro outro, e passo a costura. Eu abri aqui essa parte, né, que tava costurada só, pra ficar assim, bem alinhadinha. Finalizo a costura, sem entrar pra aqui, tá? Sempre paralelo ao calcador. Já fiz aqui a costurinha, nessas duas partes, então, já tô com a profundidade. E eu vou colocar, ó, direito com direito, que eu também já fiz isso no forro. E vou passar uma costurinha aqui, pezinho de máquina, seguindo o corte do meu molde, que tá aqui no meu material. Agora, eu vou pegar a tesoura de picote, e aqui na parte curva, eu vou refilar, pra ficar um acabamento bem lindão. Agora, a gente vai rebater, pra prender todo mundo aqui, fazer uma costurinha de pês-ponto. Colocar essa parte aqui pra fora, empurrando aqui as pontinhas, pra dar bastante profundidade. E aí, eu vou encaixar, ó, o forrinho com o principal. E antes mesmo de pês-pontar, eu passo essa costurinha de segurança, prendendo todo mundo. Olha só que maravilha, essa profundidade, ó. Agora, aqui, eu vou passar uma costurinha de pês-ponto. Vai ficar assim, ó, depois que a gente pês-pontou, prendeu todo mundo. Aí, eu vou pegar aqui, ó, costura com costura. E vou achar o meio dessa parte de baixo, porque quando a gente for colocar no corpinho, a gente vai precisar se guiar por esse pique. Essa é a parte do corpinho. Tem a parte um e a parte dois. A gente vai colar a faixinha sobre a faixinha, em cima da outra. Conforme tem as informações aqui, tá? E aí, você une corpo e corpo. Vai ficar parecendo uma gota. Principalmente essa parte. Então, você vai cortar o seu tecidinho principal estruturado. Esse aqui, eu cortei, ele é um material para banco de estofado de carro. Então, eu vim aqui, posicionei o molde aqui atrás e fiz esse risco. E aí, eu vou posicionar em cima do forro, direito com direito. E vou passar primeiro uma costura aqui em cima desse risco. Ó. Costurinha feita. Agora, a gente vai abrir aqui o meio desse espaço. Deixar um vão... Pra poder vir com a tesoura de picote e refilar, tá? Se você não tem tesoura de picote, corte bem pertinho com essa daqui. Assim, ó. Vem até aqui a ponta. Corta o máximo possível com segurança pra não romper a linha da costura. E depois, vem com uns três milímetros, dois milímetros de distância e refila. Agora, eu vou passar todo mundo por esse buraquinho, ó. Passar pra outro lado. Você pode passar ou o forro ou o principal. Como esse meu principal, ele é super maleável, vou passar ele pra outro lado. E vou ajustando aqui no forro, ó. Tá? Se quiser, vai dar umas marteladinhas pra acomodar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é passar uma costurinha de pês-ponto aqui. Aqui atrás, eu coloquei pedacinhos de fita dupla face pra me ajudar a estabilizar e deixar ele bem distribuído. Agora, a gente vai passar essa costurinha. Depois que a gente fez aqui a costurinha de pês-ponto, a gente faz uma costurinha de segurança pra refilar a sobrinha do forro. Agora, a gente vai deixar o forro exatamente igual ao principal. Vamos refilar essa sobra. Eu opto por cortar ele um retângulo maior do que o nosso molde pra depois refilar. Se a gente corta igual e aí faz essa costura, é muito difícil a gente conseguir bater principal com o forro. Dá mais trabalho. Agora, a gente vai dobrar o meio. Fazer um pique no meio do nosso corpinho. Essa é a parte do principal, que vai ficar pra frente. E o forrinho vai ficar nas costas, tá? Vai enganchar no câmbio. E essa parte vai ficar aqui, mais bonito. Então, escolha um tecido bem lindo, se possível impermeável. Agora, nós vamos unir pique com pique. E daqui do meio, a gente vai costurando na bordinha, prendendo o bolso no corpo, até chegar no limite, no finalzinho do nosso bolso. Costurinha feita. A gente vai colocar aqui no meio, vim trazendo, ó, o corpinho até aqui. Então, eu venho marcar até onde esse bolso, pra ficar igualzinho, precisa finalizar. Você pode dar um pique também, tá? Então, eu venho com o bolso daqui até aqui embaixo. Agora, eu tenho uma lixeirinha de carro com bastante profundidade, ó, pra poder colocar até uma latinha, se quiser, aqui dentro. Não é muito grande, pra não ocupar tanto espaço, mas vai ficar sensacional. Lembrando que é pra câmbio manual e não câmbio automático, porque ela precisa encaixar aqui, tá bom? Então, a gente agora vai colocar o viés pra fazer esse acabamento. Eu cortei aqui um sintético que se chama lonita, pra poder fazer esse acabamento. Pronto, uni as partes, que eu tô usando retalhinhos, e aqui, ó, a parte de trás, aqui no meio, eu vou deixar três dedinhos, sem costurar, e já vou começar a fazer a costurinha aqui. O meu sintético tem quatro centímetros de largura. Você vai poder usar sintético de tecido, sintético de rolinho pronto, boneon, que puder fazer a curva que você já está acostumada, pode usar. Eu vou deixar sobrando um centímetro a mais da faixinha de baixo, e vou unir pontinha com pontinha na máquina. Aqui, eu vou chanfrar essas pontas. E a gente vai abrir assim, pra não acumular camadas, e dar sequência aqui na costura. Agora, eu vou colocar meu viés pra outro lado. Coloquei todo o restante do viés pra frente, atrás ficou assim. A gente vai empurrando até a borda. E essa sobra daqui, a gente vai fazer uma dobrinha, e esconder a linha de costura que a gente fez, a primeira costurinha do viés, tá? E o que eu recomendo que você faça? Clique, dobre, e já clipe todo esse viés, pra facilitar pra você. Agora, a gente vai costurar, tirando os clips e prendendo esse viés, sem ser fora, tá? Fora da costura. Preciso prender ele, sem ficar com a costurinha atrás aparecendo. Finalizei a costurinha do viés. Olha só como que ficou aqui atrás, ó. Aqui na frente. E já tá pronta a lixeirinha. Ela ficou com 30 cm de altura. Na parte mais larga, ela ficou com 21 de comprimento. E de profundidade, ela ficou com 9. Essa parte aqui tá daqui até aqui, 9 de profundidade. Essa parte aqui tá menorzinha, ela tá com 5 de profundidade. Mas a boca dela vai até 9. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se gostou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e voltar mais vezes. E aí E aí E aí E aí